Olá Maromeiros Confinados, eu sou o Leandro Wast Demorei um pouquinho pra abordar esse assunto Porque eu tô de saco cheio de Kai Greene Talvez você também pense assim Porque eu não gosto de novela maromba Entretenimento maromba Não gosto de cara vestindo de mulher Parecendo a Jojo Toddynho Isso pra mim não tem relevância nenhuma O que a gente gosta é de bodybuilding profissional Mas parece que há uma luz no fim do túnel Esse cara aí do lado do Kai Greene É Aaron Singerman, o dono da Redcon One Uma das maiores firmas de suplemento do mundo E é o novo patrão de Kai Greene Eu vou contextualizar um pouco isso aqui pra vocês Mas antes eu vou falar quem que é esse mano aqui Aaron Singerman é uma das figuras mais poderosas E ricas da indústria de suplemento Só pra você ter uma ideia Há algum tempo atrás Nick, do canal Nick Strang and Power Que também é patrocinado pela Redcon One Fez um vídeo a respeito de Phil Heath Ter roubado, furtado um bracelete de joias Muito valioso de um amigo dele Que é jogador de futebol americano E esse jogador veio nas redes sociais Com prints das conversas entre ele e o Phil Cobrar a devolução do bracelete E o Phil se fazendo desentendido Dizendo que tinha perdido o bracelete Não sei o que Nessa sequência O Phil mandou um direct pro Nick Falando que ia processar ele até a morte E nos tribunais americanos Muitas vezes ganha quem tem mais dinheiro Pra arrastar os casos por mais tempo Nessa sequência de fatos Obviamente o Nick não tem bala na agulha Pra enfrentar o Mr. Olympia Phil Heath na época E aí o Aaron Singerman liga para o Nick E fala Não é pra tirar o vídeo do ar Porque eu tenho uma fortuna Que esgotaria todo o dinheiro Do Phil Heath Várias vezes Se ele quiser enfrentar você no tribunal Eu é que vou bancar E o vídeo tá no ar até hoje Então Phil Heath Botou o rabinho no meio das pernas E se calou frente ao poder financeiro Desse mano de hoclinho aí Aaron Singerman E assistindo agora o Kai Greene Pousando no Arnold Classic 2009 Competição que ele venceu Vou contextualizar esse rolê pra vocês Kai Greene apareceu esses dias Na rede social dele Falando que tinha um super anúncio Pra fazer uma coisa Eu achei que era um e-book Eu achei que ele ia se vestir De jojotadinho de novo Mas essa era a super novidade Mas afinal não Ele tem uma novidade interessante Ele agora é contratado É funcionário da Redcon One Esses dois caras Eles têm uma relação financeira E empresarial no passado Porque os dois fundaram juntos A Dynamic Que era a empresa de suplementos Do Kai Greene Algum tempo passou E o Aaron Singerman Fundou a Redcon One Os dois se separaram Cada um ficou com a sua empresa E agora voltaram a se juntar Não ficou claro pra mim Nas entrevistas que o Aaron Deu para vários canais E podcasts maromba pelo mundo Se ele comprou A Dynamic Se ele anexou A Dynamic Se a Dynamic Quebrou Não existe mais Se a Dynamic Continua a existir Mesmo o Kai Greene Fazendo publicidade Pra uma empresa concorrente Não ficou claro pra mim Isso aí Se você tiver assistido Esse trecho do vídeo E tiver compreendido melhor Pode deixar aqui nos comentários E por que Que Aaron Singerman Contratou o Kai Greene Por que Kai Greene Deixou de ser contratado É plata né galera Muita plata Por que Kai Greene competiu no Olimpia Última vez em 2014 E por problemas contratuais dele Com a direção do Olimpia Com a produção do Olimpia Na época Em 2015 Ele tava pronto pra subir Ele já estava no lugar do evento E não participou do Olimpia Em 2015 Mesmo já tendo a VAR E estando lá pronto Em 2016 Ele fez uma maratona Arnold Classic Venceu Arnold Ohio Brasil E Austrália Não participou do Olimpia Mesmo tendo a VAR E está aí agora Na sua tela Fazendo uma Moon Pose Invertida Misturada com Quebra-nozes É um cara criativo É ou não é? Entretanto o tempo passou E essa briga Não tem mais por que existir Entre Kai Greene E Olimpia Porque Olimpia mudou de dono Mudou de produtor Mudou tudo E os caras querem Plata E no decorrer das entrevistas Aaron Singerman Disse que não Não contratou o Kai Greene Para que ele não compita Ele disse isso com estas palavras E na sequência Ele revela o que seria interessante Para a empresa Em relação a Kai competindo Kai Greene participaria De um show menor Por exemplo Tipo um Tampa Pro Como ele mesmo refere E isso seria registrado Por câmeras Esse passo aqui Eu não sei como é que chama Seria registrado Por câmeras E filmagens 24 horas por dia 7 dias por semana E nessa forma Ele ganharia A classificação Para o Olimpia De forma orgânica E participaria Do Olimpia As expectativas De Aaron Singerman E de Kai Greene Não são de vencer Pro shows Ou de ser Mister Olimpia Nada disso É uma expectativa Muito mais baixa Hoje Eles desejam apenas É fazer Uma grande Apresentação E apresentar O melhor shape Possível E dar um show Para a galera Sem o objetivo Claro de vitória Claro que isso tudo É o patrão falando Kai Greene não disse Nada absolutamente A respeito De voltar a competir No bodybuilding Nem no Olimpia Muito menos Em shows menores Nada disso Foi mencionado por ele Aaron cita Que Kai Greene Ele nunca declarou Claramente Que nunca mais vai competir E que ele merece Sim uma despedida Grandiosa Dos palcos De bodybuilding E que ele é Um dos atletas Mais importantes De todos os tempos E tralala Tralala Mas e por que Que isso vale Tanta plata Kai Greene Kai Greene Versus Phil Heath É a maior rivalidade Do bodybuilding De todos os tempos Porque é uma rivalidade Raivosa Agressiva Jay e Coleman Também era uma rivalidade Muito legal Era Só que eles eram amigos E Jay nunca teve chance Nenhuma De vencer Coleman Quando ele estava no auge Já Kai Greene Versus Jay Kai Versus Phil Kai é pelo menos 15 quilos Mais pesado Que Phil Heath Existe então Toda aquela comparação Dos shapes Tem um shape Que é o do Phil Que é muito mais detalhado Que é o shape 3D Que é aquele negócio todo E tem o Kai Greene Que tem um puta shape também E é muito maior Mais volumoso Do que o Phil E tem o cupom OST10 Que você vai comprar Esses três refis De Whey integral médica E eles vão sair Por 59 reais Cada um No frete Grátis pra você E o link Tá na descrição Do vídeo Não se esqueçam Que um possível retorno De Kai Greene Aos palcos Seria a coisa Com maior audiência No bodybuilding Mundial De todos os tempos Sem sombra De dúvidas E isso geraria Um caminhão De dinheiro Para todos Os envolvidos Lembrando Que esse ano O Olympia Vai cobrar Pay per view E é isso mesmo Muitos dólares Vão entrar No caixa Dessa empresa Mas nem só De prós Vive o mundo De contras também A Kai Greene Tá com 45 anos Afastado do palco Há 4 anos Ano que vem Ele faz 46 Vai estar afastado Há 5 anos E não tá mais No mesmo ritmo Por isso Ele não vai Apresentar Nem de longe O melhor shape Da vida Não contem com isso Talvez até Um grande volume Mas sem a mesma Densidade Qualidade muscular Ele obviamente Encheu o saco Do bodybuilding E o tempo Para ele De vencer O Olympia Já passou E um possível Retorno dele Tem que ser encarado Mais como Entretenimento Mesmo E Kai Greene É um grande Troll do esporte Ele publica Vídeo velho Falando que é Vídeo novo Ele publica Foto mexida Hashtag Olympia Hashtag Estou voltando E nunca volta Mas por que Será que Kai Greene Se deixou contratar Você acha que Se a empresa dele Dynamic Tivesse dando Um puta lucraço Danado Ele tivesse Super milionário Com o burro Na sombra Ele se sujeitaria A ser funcionário De Aaron Sigmund Pelo dinheiro Que fosse Sendo que ele já Tivesse um monte Será que Se a carreira dele De artista E ator de cinema E de séries Estivesse bombando Pra caramba Fosse super sucesso Ele estaria Voltando agora Talvez voltando Pro esporte Pra mim Fica claro Que não A gente não sabe Mas ele pode Perfeitamente Estar com problemas De caixa Porque gerir Uma empresa Muito grande Do tamanho Da Dynamic E também Uma carreira De não sucesso No cinema Pode ter custado Muito dinheiro Ele pode ter Se enrolado Financeiramente Sem contar Que essa carreira De artista Tanto de ator Quanto de comics Desenhista E dançarino E etc De Kai Greene Nunca decolou E como essa carreira Não alavancou Dito nenhum E não se tem Uma ideia Se isso vai Acontecer Um dia É claro Que isso pode Ter pesado Também Na decisão De ser contratado E de voltar Possivelmente Aos palcos Em breve Então meus amigos Marombeiros refinados Fica claro Que Kai Greene Agora tem o patrão O patrão Vai fazer exigências E existe uma possibilidade Muito grande Sim do retorno Desse atleta Sem grandes expectativas De vitória Em grandes shows Num futuro Bastante próximo E isso vai render Plata Para todos os envolvidos Sem dúvida Alguma Muitíssimo obrigado Por ter assistido A este vídeo Fiquem com a gente Até o próximo